Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou falar a respeito de um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado no cartão de crédito clique do Banco Itaú com um limitaço inicial, tá bom? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas e muito mais, tá? Então já deixa aí seu like e vem comigo sem enrolação conferir o print da aprovação desse inscrito E uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas e muito mais, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo E aproveita e me conta, você já tem algum cartão de crédito do Banco Itaú? Qual o limite disponível? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade Bom, galera, até na tela é para você O limite inicial desse inscrito aqui do nosso canal foi de R$ 6.750,00 no cartão de crédito clique Lembrando que esse realmente foi o limite inicial desse inscrito, né? Um limitaço chegando a quase R$ 7.000,00, galera Como vocês podem observar aí também Ele já utilizou R$ 506,93, né? Então, para quem começou agora, realmente foi um baita de um limite, né? Creio que se ele fizer movimentação nos próximos 90 dias Com certeza, ele pode estar conseguindo um aumento de limite ou até mesmo novos cartões de crédito, tá? Pois o Banco Itaú preza muito pela questão do relacionamento dos clientes, tá? E me conta aqui, no final desse vídeo Você tem algum cartão de crédito do Banco Itaú? Quanto tempo faz que você não consegue aumento de limite? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Um vídeozinho rápido, tá? Apenas para entregar para vocês aqui Essa notificação de aprovação E te informar que o Banco Itaú Continua sim aprovando limite para os seus clientes, tá? E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Para ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e muito mais Um forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho